e aí é cheio de ramo ali e é esse barbeludinho que vai no fundo também só pegou o bruto aqui olha que tanto passa aqui Fernanda punhado ali ó e ela vai passar na cara de paz deixa passar a droga aí ó e aí ela foi e aí ó ó ó traíra é aí eu vou é tudo bem é tudo bem é um briguinho ele é um trigo bonitinho aô bonito vou levantar um bocado para você só com uma meia água aí Fernando vou trocar mesmo só tem uns pequenininhos aqui deixa eu prestar uma aqui Fernando igual que eu estou usando aqui você quer igual essa aqui não? um barbeludinho esse barbeludinho aqui é boa calma garoto bicho brabo aê menina quer um mesmo? tem duas aqui o que? barbeludinho? quero na verdade eu estava aqui é levantar a pista agora eu vou pegar uma você já tirou o dedão? você tem que tomar cuidado é que ela afunda essa barbeludinha eu sei ela afunda essa parada ela é siquinha aí aô bonitão de furna vai embora está aumentando vai lá buscar seu pai olha vai pôr para dentro pegou? pegou tocou tocou na ré? não pegou? me nocasse de traíro Fernando nossa senhora grande puta que pariu que lápis de traíro pera calma segura um pouquinho ah não se que eu puliu mas tá bom tá bom valeu correu um peixe ali chegou falei que você correu você viu? é traíra eu acho é traíra uuuh traíra boa calma tá traíra boa pegou uma também? olha rodo desliga um pouquinho deixa eu puçar o que aconteceu? é a rua lá naquela pega com puçar aí Fernando pra mim vamos puçar dentro da agafunda é que eu vou trazer no puçar deixa eu puçar afundado aô Fernando venha bicha bruta o esquisito não é? parece que é no bago tá muito traíro aqui o pridona vai pra vida nego olha a gente só pegar sempre falando outra coisa no lugar que da plantação chove desce escorre escorre adubas tem peixe não gosto disso não aí que amarga a água nossa senhora peguei um grande nu grande tá vamos te ajudar vamos te ajudar não, vai tá na pelinha cara pra sair não, tá não saiu já soltou soltou tava na pelinha soltou soltou Olha só um peixe voando perto dele, não tem nenhum atrás dentro dele. Da mim? Não, não, sai daí. Pegou? Não sei se é mais ou o que. Sentiu o peso? Tá bom, pode sair. Que sorte. Ô bichão, vai pra vida. Oi. Ó, pegou. Ó o grandão aí. Maré. Pegou um capim tudo. A isquinha do Hugo aí, ó. Dando resultado aqui na empresa de furnas. Pera, pera, pera. Aí menino. Não, é só que eu faço açaí. Aham. Ó, pegou. Ó. Peixinho bom. Ô Tucuna. Batei um na minha também. Ó aqui ó, tem um gato também. Vamos com a Dorninha. Feito certo, né Leandro? Esse. Esse aqui tá aprovado. Pega o cuçaipo não. Deixa eu pegar o alicate aqui. Pega no alicate não? É, no alicate. Não sei onde é que tá. Aqui, aqui ó. Ainda tá tão ruim hoje que nem os alicates a gente não tá sabendo. É. Batei um na minha também, ó. Batei um na sua. Olha aí aqui. Sabe, é um beliscão? Sei. Uh, bichão. Cuninha bom. Agora pegou um tal do garrancho. É um peixe. Um. Deixa eu tirar ele daqui. A vida garoto. Ó. Mostra lá. Pode desligar. Desliga o motor elétrico. Parecendo a fioteira. Pois é. Lambaria, alguma coisa. Olha lá. Olha lá. Nossa, isso já é grande. Grande Ivan. Deixa eu ver se é casal. Nossa senhora, Ivan, é grande. Uh. Uh. Hã? Deixa eu ver com esse motor aqui. Tá vendo? Esgarro aqui. É. Que rosteira, velho. É, bichão. Vamos lá. Utilizar a régua. Pega o pé. Hã? Tá vendo? Tá bem preso, né? Vamos aqui. Nossa senhora, Ivan. Peixe bom. Ah! Para na capanga. Tá aqui. Peixe vai para a régua. Vai. Tá bom? Sorte aí para a vida. Vai que eu não tô favorecendo muito, tá? Tá bom? Sorte mais. Tá? Não tá favorecendo muito. Ai, aqui ó. É iluminação, não? Não é, não. Tá filmando aí? Tô. Aê? Foi.